Bem no centro de Almirante Tamandaré, aqui na região metropolitana. É no centro da cidade de Almirante Tamandaré. E virou palco de acidentes constantes. Também puderam, né? Ninguém sabe direito qual é a preferencial. Agora, sabe por que não tem placa de preferencial? Não é porque a prefeitura não colocou, né? É, não. Porque os moradores pediram. Não, não, não. Tinha placa de preferencial. Só que os bandidos, os ladrões, levaram as placas de sinalização, gente. Vamos ver a reportagem. Noite do último sábado. Um carro desce em alta velocidade a rua São Vicente, no centro de Almirante Tamandaré, e fura a preferencial. Ele é atingido em cheio por outro veículo e vai parar na calçada. A ambulância do SEAT é acionada, mas os condutores sofrem apenas ferimentos leves. Mas este não foi o único acidente do cruzamento, segundo quem mora na região. Já teve acidente feio aqui? Olha, já teve acidente feio. O motoqueiro, principalmente, se machucar, né? Porque moto não tem como. Agora, esse de ontem, antes de ontem, né, à noite, foi feio. O senhor estava em casa e escutou o barulho? É, eu estava deitado e nem me lembro o que eu estava vendo na televisão. Eu só escutei o barulho e já corria aí. O povo já correu, todo mundo também. Imprudência, desatenção? Ou teria algum fator a mais para justificar os acidentes no cruzamento? Bom, essa aqui é a rua São Paulo, que é a preferencial. A São Vicente é a que cruza a São Paulo. Do outro lado, você vê o pare no asfalto, mas não há placa, assim como neste outro lado não há placa. Os moradores nos procuraram e disseram o seguinte. Andaram furtando as placas de pare. Só que a gente procura pela calçada e não há nenhuma marca de que um dia houve uma sinalização por aqui. E isso é muito estranho. Como é que a prefeitura faz um asfalto novo em uma região como essa e não coloca a sinalização de preferencial? Aí os acidentes, como você tem visto na reportagem, se multiplicam. Eu saiba, nunca teve. Eu saiba, nunca teve não. Até porque minha filha mora ali naquele murão branco ali. E ela já mora há muitos anos aqui. Nunca vi placa nenhuma. Agora acidente o senhor vê com frequência. Acidente é, pelo menos uma vez cada mês aí tem um acidente. Não demorou muito tempo, nós solucionamos o mistério a partir desta placa de 40 km por hora, que está na casa de um morador. Ele tomou da mão de um cidadão que arrancou essa placa e a gente descobriu por que não há marcas na calçada. Porque essas placas, elas são colocadas na grama. Veja só, a marca de terra, não há marca de concreto. Ou seja, se ela simplesmente é colocada na grama, fica muito fácil de arrancar. Eu flagrei ele quebrando e acabou acontecendo uma briga até por fato disso. Chamamos a polícia, a hora que a polícia chegou ele correu para o trilho do trem ali e eu acabei tirando a placa para não levar. Está em casa ali até hoje, que era uma placa de velocidade, né? Caras roubam para vender. Eu acredito que sim para trocar por droga ou algo nesse sentido aí, né? Não tem outra finalidade. Segundo o vigilante, o asfalto na região tem no máximo cinco anos. O da frente da casa dele é mais novo ainda. E não demorou muito para as placas de pare e de velocidade serem levadas. Juro para você, não demorou um mês roubaram todas as placas. Mais ou menos quantas, você tem noção? Eu acho que tinha umas três, três, quatro placas. Que era de velocidade e de pare, né? Novas placas e melhor fixadas possivelmente ajudariam a evitar os acidentes. Mas o que a população quer mesmo são redutores de velocidade no cruzamento. A nossa solicitação, desde o primeiro momento, como a gente mora aqui, a gente vê os motoristas que trafegam por aqui, é solicitações de lombadas. E eu já vi, eu mesmo abri dois protocolos, minha esposa abriu, o vizinho meu da frente abriu. A gente já mobilizou no grupo do bairro, pessoal para abrir, protocolo, e eles não retornam essas solicitações e simplesmente não fazem. Vamos lá, o Balanço Geral procurou a Prefeitura de Almirante Tamandaré. Em nota, a Prefeitura informou que as placas realmente haviam sido furtadas e que já está providenciando a sinalização nova. Agora, é importante, doutora Márcia, que ao colocar a nova placa de sinalização, não se plante a placa na grama, né, velho? Não se plante a placa na grama. Tem que fazer um, como é que é? Tem que chumbar. Uma sapata. Uma sapata. Faz uma sapata de concreto, bota lá, chumba lá, porque daí vai dar trabalho para os caras tirarem essa placa de sinalização. E vagabundo não gosta de trabalhar, entendeu? Então tem que estar chumbado, tem que criar dificuldade. Se só colocar na grama, infelizmente, os caras vão levar embora de novo. É que se espera que isso seja respeitado. Como já se viu pela experiência que não é respeitada, que as placas fiquem lá e sim, essa troca que haverá depois desse material da placa, talvez por droga, talvez por alguma outra coisa, né? É importante sim que se tome cuidado de, realmente, como você disse, dificultar a vida do ladrão. Porque se o ladrão gostasse de trabalhar, arranjava emprego. Como ele não gosta de haver dificuldade, ele pula para o próximo, né? Atenção!